Ligar a merda do comando, foda-se, irritante, acho que essa merda de 15 em 15 minutos te desligue Ei, tem gato aqui Gato na casa amarela Por que é que meteu a... Warstrike foi eu Não peguei nada Nada, não peguei nada Estás pensando em desperdício, era só aceitar e perguntar Opa, peguei-se tu, se tivesse peguei-o Se tivesse peguei-o, se tivesse peguei-o, tivesse peguei-o É porque isso foi a fracoza e já se nega Tem um gato ali a atravessar Tem placas Não dá de cima Tem placas, não dá de cima Casa branca, casa branca, casa branca, casa branca Tá dando, tá dando, tá dando Falta da casa branca Falta da casa branca, tá Tá dando, tá dando Estão dois, não dá Estão dois, não dá Estão, está tudo morto É, é um clúster De onde é que vai o clúster? De lá, de lá 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 1 down Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar para baixo da ponte Estão no lado direito para ele Um morto nas bombas Um nas bombas Um nas bombas Um atravessou o caminho Não estou a ver ninguém, vocês que marquem eles Não estou a ver, eu só ouvi-lhe atravessar 1 down 1 down 1 down 1 down e outro aqui em cima Está morto, está morto Vá, vocês venham aqui me dar Revive Eu tenho que comprar placas Não estou a ver Tem placas aqui Estou a comprar Está morto Tem mais aqui e 5 placas Armando aqui Não dá ainda Onde é que eu matei o outro? Onde é que o outro morreu? Onde é que o outro morreu? Um, dois Relocado Onde é que está o outro chefe? Extra little tier Minha aeronauta Aqui e 18 Dá para comprar o LOD Não dá, não dá Oito, nove Falta da 600, espera aí Faltam 700 Faltam 700 Falta 200 Faltam 700 E aqui uma caixa Já temos, já temos Bora, bora Ele está aqui Ele está aqui Está aí, ele está aí para a polícia É um sozinho Só vi um Está na polícia Eu vou para cima mesmo Então eu vou para baixo Faltam 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 Só vi um Onde é que é que é a灰 A gente vai ter ido buscar A gente vai ter ido buscar Faltam Faltam Mas agora está todos o fim de índio Certo Então, chegou um GOSP, avançamos para o GOSP com uma KG piscora. Agora vamos todos ouvir de mim. Estou a ofender, portanto não tens de aparecer. Eu vou fazer aqui e deixar de falar. Eu disse, eu vou deixar de falar agora um bocadinho. O que? Um bocadinho, foda-se, um bocadinho. 43 minutos é um bocadinho. 43 minutos. 43 minutos. Eu ia comprar um EV, nada. Não compro, mas é selfie. Não, eu acho que agora comprar um EV dava jeito. Ninguém tem GOSP, praticamente. Vamos ver o que vai sair aqui. Vamos ver o que vai sair. Não apareça em ganho, boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está de helicopter. Esquece. Cancela. Pode ser um bocadinho. Está de? Não, vamos esperar aqui pelo Dodot, que cai no ponto. Tem os guys lá atrás. Tem os guys lá atrás. Tem os guys aqui do maréu? No laranja. Tem os guys no verde. Por mim, a gente esperava aqui para esses guys do maréu. Moving. Do Dodot e podemos ir para o barrigão. O que é que vocês querem ir e desvazerem? Não estou a ver a dizer isso. O que é? É que vocês querem ir e ir e desvazerem. Já sabem que estamos aqui. Dois, dois, dois. Deve ter um loadout. Estava há dois minutos de sticker. Onde vai? Oh tonta. Eles abriram um EV. Só pode sair dessa equipa. Estão a ver ninguém. O que é para mim? A peça da cadeira já está morta. O loadout está marcado. O que é? O que é o que é? O que é ele? Não, esquece. Esquece Eu tenho uma caixa e não sei do que é essa caixa Se é de coloitos, é de... Homem, se olhores para ela Se tiver duas meias luas em cima, aparecem umas tetas É de coloitos Se tiver dois biquinhos, aparecem os mamelhos É de bala Eu ainda olhei e não sabia o que é isso Tudo certo Tudo certo Querem ir ali, olha como é? Estão muito felosos O carro, o carro passou sim Vamos pelo estádio É isso Vamos lá, olha como é o bão Contração de bão Identificado Estou certo Vou pegar Arbor aqui tem mais caixa de chapas um caixa de chapas tem um caixa aqui e tem ali este caixa aqui Vamos ver se eu pego o sniper Eu vou abrir um cluster Está aqui gente comigo Quer abrir uma caixa, foi tu Fui eu cara Alive cluster strike inbound Tem aqui o outro down Vamos abrir os bombeiros Pô, mas tem uma caixa voando no ar P*** Bombeiros tem um down Tem na torre Morto Eu não sei qual deles é que foi morto Se é dos bombeiros, se é do outro lado Podíamos ir e comprar selfie Que a gente está a pedir Onde é o gas? O bombeiro está vivo, ele acabou de descer Do outro lado Os bombeiros tem mais não Tem mais... Ele tem self Vamos ver Ele tem mais Ele tem mais... Arbora aqui Olha, olha, olha Olha, olha Arbora, olha, olha Ele tem mais movimento Estão na ponta da chapada Olha lá É mais do que uma equipa Tem ponta amarela Sim Tem mais Ele tem mais Eles devem estar em cima Nós vamos meter aqui Relocatado Nós temos gás que ir em frente Enfim dos soldados identificados O cara está caindo Eu também ouviu um Eu acho que quer ir na loja onde? Contração do contrato identificado Raja no contrato do contrato Mas eu não digo uma loja que é um desperdício Tenho aqui dinheiro como um pouco Onde vamos? É um carro Ao invés de tirar o caralho da granada Atrair o stone Feste bem Feste bem Foda-se Assim ninguém se magoa Foda-se 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 Está dando? Está dando no detonante O gajo está no chão, o gajo estava sozinho Estão no gajo, alguém está se a perder no gajo Estou eu, estou eu Seu notebook Agora ele da bounty Não da bounty, do meu ante O meu ante, eu fudei Amigo, está dando ele aqui Está dando, está dando Está dando, 2 dando, 2 dando Vem aqui e voltem à front line. Mas se você perder, você não vai. Você está indo, soldado. Vem e sortem esse cara. Vem e voltem à front line. Vem. Tem dois dados no ID 6. É um onde é para dar cluster e nada. Onde? 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 Ele está em map. Location mark. Vamos. O terceiro já deve ter dado da vivagem. Contacto! Contacto! Desceu. Mas é para dar cluster. Desceu para aqui. Está down. Está... Eliminei um. Com o cluster. Com o cluster eliminei um. E tirei os coletes ao outro. Enfimente. Enfimente. Vamos para que eles saem. Claudio, vá lá apanhar as merdas de... Lá em cima. Lá em cima, a merda. Vamos para a saída. 25, REMAIN. Sólido de trabalho, Sofar. Está a soltar, está a soltar. Está aqui, está aqui, está aqui. Estão movendo aqui. Outro, outro. São dois, são dois, são dois, são dois. São dois, são dois. Morto. Não tenho balas, não tenho balas. Não tenho nada. Vamos para o caralho, mano. Vamos para o caralho. Tem um aqui, tem um aqui. Está down, está down. Está down, está down. Foda-se Claudio, por causa dessa merda vais te foder. Eu não tinha balas. Eu não tinha balas. Eu não tinha balas. Foda-se como é que esse gajo estava down e está vivo aqui. Foda-se. Foda-se. Não viste que ele o matei que foi com um caralho e uma granada? Eu não tinha balas. Eu tinha que ir finalizar. Até uma hora.